Música Saudações a todo mundo que acompanha o Driving Dreams, saudações a Godzilla, eu sou o Julian Simão E hoje é dia de Tempra Turbo no canal Eu não pedi tanta chaleirinha, rapaz, chaleirinha, chaleirinha Já que a bexiga tá boca da L200 até agora não esquentou E eu digo, Júlio, vamos apelar Por que você tá achando que o Tempra vai esquentar? Tempra, turbo, com a terra hermostática fudida A terra hermostática tá querendo travar, né? E pelo prognóstico que a gente deu aqui, a bomba do agarratado Tá querendo, ó Esse é o eterno problema Todo vídeo que eu vou gravar do Tempra eu tenho que falar isso Eu vou acabar com o meu carro É foda mesmo Então esse é a peleja de todo dono de carro antigo O que que acontece? Se você começa a usar o carro Vão aparecendo as coisas que estavam ali camufladas Então já foi feita a revisão de escapamento Já foi feita a revisão de caixa de direção Já foi feita a revisão das mocinéticas Coifas, buchas Agora a gente vai pro óleo e pro sistema de arrefecimento Aí volta pro começo de novo Aí volta de novo Aí vai indo, vai indo Bom, proposta do vídeo hoje Hoje a gente vai estar inaugurando aqui Uma brincadeira que é a seguinte É trazer carros antigos Originais ou muito Carros exóticos Carros mais diferentes Exato, carros exóticos Originais ou muito próximos de estarem originais Até porque o meu Tempra hoje Ele está com motor 100% original Mas o escapamento a gente fez um upgrade aqui na Goldzilla Garage Que foi feito 100% em inox Downpipe não, né? Porque não tem downpipe É o cano Você pode considerar downpipe Só que tipo assim Porque já sai da boca da turbina Só que aqui como é raiz Não é da... Olha, aqui não tem downpipe Não tem midi pipe Nem quer dizer nada É cano de escapamento e acabou Foi feito cano de escapamento da saída da turbina De ferro brilhoso De ferro brilhoso Para ficar mais chique Foi feito cano de escapamento da saída da turbina, certo? Até o final Só tem um abafador agora Que é lá no final E foi feita também a ponteira personalizada Aqui na Goldzilla Garage Com duas saídinhas de ladinho ali Coisa mais linda, bem retro Gostei demais Bom, e ficou todo mundo curioso Para saber como ficou o ronco do carro Para a gente passar no dinamômetro Demorou um pouquinho Porque tinha que fazer essas revisões Então me revisou Então me revisou Porque colocar o carro aqui Aconteceu uma besteira, né? No mais, tem para a turbina 1995 Ficha técnica são 165 cavalos Com 20 alguma coisinha de toque Está aí para vocês a ficha técnica Hoje a gente vai validar Eu não sei nem nada Olha, ficha técnica Você vai falar sobre o motor do carro? Vou falar 2.0, 16, 4, 4 cilindros 16? Não é 16 vobos, não? Ué, esse entende De tempo não É 8 Bora falar do motor Eu jurava que era 16 válvulas É sério, eu jurava mesmo É 8 válvulas? É 8 Vamos lá A pegadinha é a seguinte Goldzilla falou que era 16 válvulas Por que que Goldzilla falou que era 16 válvulas? Se você olhar de cima E comparar com os motores atuais Você vai ver que ele tem realmente dois comandos Porém, são dois comandos Um é para admissão, certo? Só para a válvula de admissão E outro é só para a válvula de escape E você olhando de cima Dá essa impressão por ter dois comandos Que ele é 16 válvulas Mas na verdade não São apenas 8 válvulas E isso já na época Era uma dor de cabeça para o pessoal E aí você vai pegando a fama do Tempra Imagina na época que só tinha A maioria dos carros eram os APs Os GM e tal Com 8 válvulas e um comando Aí você me aparece com dois comandos Para o motor 8 válvulas Lembrando que esse motor aqui Ele é derivado do Lancia Antigo Depois a Fiat foi atualizando esse motor Até chegar nessa versão aqui Essa versão, como a gente já falou São 165 cavalos O que a gente pode pontuar de mais interessante Que são os problemas crônicos do Tempra Que também foram com o tempo O pessoal pegando a fama De um carro que esquenta e etc Por que que isso aconteceu? Aqui a gente tem a válvula temostática do Tempra E a temperatura que vai no painel do carro Ela é captada do lado da válvula temostática Então o painel fica lá Acusando uma temperatura muito alta Enquanto isso O cebolão Que é o que aciona os estágios da ventoína Do eletroventilador do carro Ele fica na saída fria do radiador Então aqui está uma temperatura Acusando no painel Uma temperatura muito alta Que seria até mais a temperatura adequada Se ter como para o cebolão E lá no final O cebolão recebe uma água fria Que já passou pelo radiador Já esfriou e etc Então havia esse delay Solução da época Que é utilizada inclusive na chaleirinha Viu? A minha tem não O pessoal coloca O cebolão aqui Que é chamado kit verão O kit verão era você antecipar A posição do cebolão Para ter uma leitura mais precisa Da temperatura da água Com isso O carro ficava mais frio Não recomendo nem no tempra turbo Não arranque a válvula temostática Isso ajuda demais o consumo E o desempenho Principalmente em um carro turbo Se a leitura estiver errada A injeção pode sim Apesar de ser antiga Mas pode sim tirar ponto ali Tirar pressão Fazer ajustes na mistura Para poder regular E o carro não ter o desempenho correto Beleza? Avançando mais um pouquinho O que eu posso pontuar? Motor 2.0 Certo? A turbina que ele tem É uma Garrett Que trabalha com no máximo Pico de 0.8 de pressão É um motor até considerado girador Porque passa aí do 6 Vai até quase 6.500 RPM E quando ele chega Como todo carro turbo Quando ele chega ali nos 5.500 5.800 Ele começa a aliviar a pressão do turbo Para que o conjunto não pipoque Não estoure O pessoal faz muito Outros ajustes Tira o intake dele Troca o sistema De pressurização Para ganhar potência E vem muita potência Porque é um motor antigo Subdimensionado Então qualquer ajuste Que você fizer O carro ganha potência Para finalizar Consumo é uma coisa Que você nem se preocupa Com o Tempra Porque se você for entrar Comprar o Tempra turbo Pensando em consumo Esquece A gasolina que era Você pode pensar em consumo Muito consumo Muito consumo A gasolina que era utilizada Na época Não era uma gasolina pura Já era uma gasolina misturada Nunca foi pura no Brasil Vale dizer isso E o Tempra Hoje em dia Vem sofrendo Com a mistura Da gasolina E álcool Que aumentou bastante Então a injeção dele Às vezes acende A luzinha lá De injeção Porque o Tempra Vê que a mistura Não está legal Então isso é normal E para finalizar Só o conjunto Esse carro já vinha Com ABS Que é uma coisa rara De se encontrar Na década de 90 E é isso No mais está bom Já falei demais E bora Para o vídeo Ele já vai mais Só que está bom 6200 está bom Vamos Pode ir até o corte Vá até o corte Eu não acredito não Vou não Ele não dá mais Eu vou ver o gráfico ali Se ele der mais potência Depois Ele vai tirar Ele tira a pressão de turbo Ele tira Vai vai Ele tira a pressão de turbo Ele tira a pressão de turbo Ele vai ter que ir Ele vai vir e vai Ele vai vir e vai Fim dos testes aqui na Godzinha, rapaz, eu acho que eu fiquei mais feliz do que ele, porque faz tempo, Nami, que eu perturbo esse rapaz pra gente passar esse carro aqui, viu? E eu fiquei feliz, quantos anos tem? 1994, 2022, já tá indo pra 30 anos de uso sem... Já é placa preta o bichinho, então, né? Já é dois anos, dois anos, tá na contagem regressiva. Na placa preta já, ué. 30 anos de cacete no lombo, pode dizer isso porque eu usei esse carro Viver? Foi e voltou pra São Paulo. Quem não conhece a história desse tempo, vamos deixar uma playlist aqui. Julien foi com a família, só deixou uma pessoa, foi pra São Paulo, chegou lá e chegou lá em São Paulo, levou lá pra Rubinho, foi pra acelerar, viu? Foi pau da ficha, voltou a rota. Voltou, track day, hot lap, viagem, passeio, ó, que você imaginar, eu já fiz com esse carro. E, assim, a parte de mecânica que eu falo, é a questão do intercooler, pressurização, tudo isso, tudo isso é original. Então, você imagina que hoje, hoje, um carro sai aí com 60 mil km rodado, 3 anos de uso, já começa a dar vazamento, perder pressão e tal, imagina isso. Mas isso eu digo, carro, carro é o seguinte, quem diz o carro é o dono do carro. Quem diz o carro é o dono do carro. Você pode ter um carro com 30, 40, 50 anos, com a potência do carro que ele saiu de fábrica. Entendeu? Tipo assim, tudo vai depender. Tem muito carro antigo, por exemplo, esse carro aqui, é um carro que ele falou, já vai fazer 30 anos, mas eu tenho certeza absoluta que a manutenção desse carro tá muito mais em dentro do que muito carro com 2, 3 anos de uso que tá rodando por aí. A gente tira a roda, mas a gente fica, eu sou milindroso com manutenção. Sim, vamos lá. Por que eu tô feliz? Porque a ficha técnica são 165 cavalos e os 20 e alguma coisa de torque, certo? E hoje, mesmo com a roda aro 17, que rouba potência, sim, eu até senti quando eu coloquei essa roda, porque mudou a proposta do carro, é um carro mais pra passeio agora e tal. Ela pesa. Ela pesa. Mesmo assim, vem o quanto? 146 de roda. Tipo assim, meu dinamômetro, que eu já falei, ele dá uma estimativa de motor. Motor. Dá uma estimativa de uma faixa de 170 cavalos. Aí, tipo assim, motor bem cuidado. O escapamento, com certeza, deu uma... Eu tenho que falar, a roda, do mesmo jeito que ele perdeu potência na roda, por a roda ser mais pesada, ele ganhou potência porque tiramos a restrição do catalisador, restrição do intermediário e ficou só o abafador final. E aumentou também um pouco o diâmetro. Um pouco o diâmetro também. Então, aí ganhou um fôlego aí e, em compensação, a roda roubou. Não, elas por elas, tá filé demais, meu amigo. Eu gostei, eu gostei. E o barulho do carro tá correndo mais linda do mundo? Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá aquele barulho. Eu tô filé demais, tá aquele barulho elegante. Bem, bem, aquele negócio, nada de sair na rua fazendo... Nem tá parecendo 2.0 e 16, Val. 16 não, porque ele tá crente que tem... Eu já expliquei que são 8, Val, bicho, temo. Bom, você que chegou até aqui, muito importante, se inscreve no canal. Se você gostou desse conjunto roda e pneu, a roda eu acho que você não encontra mais, porque foi uma série específica, produzindo poucas unidades. Mas quem sabe se perturba o pessoal da Pneu Free ou a Pneu Free perturba o fabricante... A rodeira e tal, quem sabe, vocês conseguem. Imagina, uma série limitada a Drive Dreams, olha. Olha, show, hein, ia gostar. E o pneu tem lá, então você tem o cupom desconto, certo, no site da Pneu Free, 2% de desconto. Canal DD. Isso, Canal DD é o nome do cupom, só você utilizar o cupom que você tem os seus 2%. E outra informação importante, se você tem algum carro exótico, pra não falar só carro antigo, pode ser carro antigo? Pode, mas se você tem um carro exótico aí, que tem umas características legais pra gente apresentar aqui, colocar no dinamômetro, é só entrar em contato, tanto no YouTube, quanto nas nossas redes sociais. Vai chegar a área de membros, então fica atento que vai ter uma área dedicada a você, que vai ser membro do canal, com conteúdo exclusivo e também... Provavelmente quando você tá vendo esse vídeo aí, já vai tá ativado, já vai ter aqui embaixo. Seja membro, clica aí que aí vai ter lá as opções, ajuda a gente, tipo assim, pra trazer esse conteúdo, não é brincadeira não. Não é brincadeira e nem barato. Até pra manter um carro desse, não é barato. Pra trazer esse conteúdo aqui, a gente, tipo assim, Júlia tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho, a gente para o trabalho, a gente, pra trazer esse conteúdo pra vocês. E tipo assim, não é só esse conteúdo, a gente traz o conteúdo off-road, a gente leva carro pra pista, isso tudo é clube, a gente fala certo. Se você não se inscreve aqui, você tá perdendo muito conteúdo, porque tem de tudo aqui, off-road, carro antigo, hot lap, avaliação, tem de tudo. Então se inscreve, considera aí agora... Tem de vídeo bom a vídeo ruim, bota com a meta aí. Considera ser membro do canal. Beleza? Valeu, Godzilla! Valeu! Valeu, você que acompanha e fui!